E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo, eu tô feliz? Ninguém perguntou, mas eu tô falando. Ano passado, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre criatividade. E muita gente falou pra mim, pô, Marco, você devia fazer mais vídeos sobre isso. Eu falei, bom, por que não, né? Vamos fazer. Vamos, tamo aqui? Vamos fazer. E nesse vídeo sobre criatividade, eu falei sobre o Murilo Gan, que é um amigo meu e também é um cara que é especialista em criatividade. Ele fala que criatividade não é dom. Isso é uma coisa que as pessoas geralmente falam, mas criatividade não é dom? Sim, ele mostra que criatividade não é dom. Inclusive, ele diz que criatividade não deveria ter o nome criatividade, sim combinatividade. Porque criatividade nada mais é do que a combinação de dois ou mais fatores que se juntam para transformar-se numa ideia nova. Não sei se já parou pra pensar nisso. Mas enfim, quem acompanha o meu trabalho sabe que a gente acabou de passar pelo momento que foi o lançamento da Lenda do Herói, um jogo, um projeto, um sonho meu. É um sonho sendo realizado e eu sou muito grato a todos vocês que fizeram parte e fazem parte e ainda foram parte desse projeto. A gente tá crescendo cada vez mais com o canal. A gente lançou recentemente um vídeo que inicia a temporada de 2016. Inclusive, eu quero chamar todos vocês pra acompanhar o que vai acontecer aqui no canal. Vai ter muito mais projeto musical. Agora que a gente conseguiu terminar o jogo a gente vai também voltar a destinar mais esforço aqui. E muita coisa que vocês falam pra gente que vocês sentem falta como um joystick e o violão e outros clipes a gente vai começar a trazer com mais força, com mais frequência, com mais intensidade. Então se preparem. Muita coisa vai rolar. Só que a gente vai continuar fazendo o jogo. A gente vai continuar com esses projetos musicais. Eu tenho outros projetos que eu quero começar a fazer. E aí você pode se perguntar, mas Marcos, como é que você vai conseguir dar conta de tudo? Como é que você vai ter produtividade? E a palavra-chave desse vídeo não vai ser mais criatividade, como eu falei naquele vídeo. Mas hoje eu vou falar sobre produtividade. Como deixar a sua vida mais produtiva. E o mais bacana é que os dois assuntos têm uma conexão não só entre si, mas também de uma forma interpessoal pra mim. Porque o Murilo Gama me apresentou, um amigo dele, e agora um amigo meu também, chamado Gabriel Goff. E ele é um cara que é expert em produtividade. Na verdade, ele é expert em hiper-produtividade. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, fiquei curioso. Quero saber o que é hiper-produtividade. Porque eu preciso disso, né? E eu fui conhecer um pouco mais da vida do Gabriel. Descobri que ele foi um jogador de pôquer. Na verdade, não só um jogador de pôquer comum. Na verdade, ele foi um jogador de pôquer, assim, profissional, num nível mundial de jogar, tipo, no top do mundo do online. Eu não sei o mundo do pôquer, então, tipo, eu chamo de top do mundo, porque esse é o nome que eu sei pra pôquer. Quem é top do mundo, pra mim, em alguma coisa, já é um cara que merece atenção. É um cara foda. E aí, conversando com ele, ele falou, Marcos, vê esse vídeo aqui. É um vídeo que ele fez, que mostra umas coisas que, cara, todo mundo devia saber. Na verdade, eu acho até injusto que algumas pessoas não saibam, porque são coisas tão óbvias pra nossa vida, que quem sabe disso é, tipo, meio hacker, sabe? Meio tá hackeando a vida, mas é simples, é uma coisa tão essencial que a gente devia saber. Eu vou explicar o que que é. Já reparou que, às vezes, a gente trabalha, 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 e fica, chega às seis horas da tarde, e tá cansado, tá morto, como se a nossa bateria tivesse acabado? Imagina o seu celular. Seu celular tem uma bateria. Se você fica gastando o seu celular com coisas que ele não precisava gastar, por exemplo, ficar rodando um aplicativo em background, ou toda hora que você vê o teu e-mail, vai lá no WhatsApp e vê se tem mensagem, vai no Facebook e vê se tem mensagem, vai lá no Pokémon Shuffle e fica jogando pra caramba até acabar a bateria. Esse sou eu, inclusive. Vai chegar um momento, no meio do teu dia, que você acabou com a tua bateria. E é exatamente isso que acontece com o nosso cérebro. É verdade. Você manda a corda, você tá lá com a tua bateria mental. Aí você vai se preocupando com uma coisa aqui, com uma coisa ali, você muda o teu foco, desvia, vem pra cá, aí liga pra fulano que não tinha nada que tá falando agora, porque você tinha que estar focado numa coisa, aí você, de repente, vê uma notificação, aí uma mensagem no Facebook, aí você vai ver se fulano curtiu a tua mensagem, se outro comentou, aí você fica procurando o crush. E aí você, de repente, percebeu que você tá entrando num mundo que você gastou metade da tua bateria e são, sei lá, onze da manhã. A gente aqui, por exemplo, no canal, se planeja. Esse vídeo, por exemplo, ele é um vídeo que tá sendo feito em cima da hora, mas tem vídeos que a gente faz que são feitos semanas antes. Já teve vídeo que a gente fez meses antes, teve um vídeo que lançou em outubro e foi feito em março. Tudo bem, aí foi um pouco meio de planejamento demais, mas tá valendo. Aí a gente pensa, planejamento é uma coisa importante. Sim, é importante a gente se planejar pra gente não ser pego de surpresa em cima da hora. Só que isso não precisava ser somente o pro mundo do trabalho. Por exemplo, por que gastar energia decidindo, no dia, o que você vai vestir? Sendo que você poderia fazer isso no dia anterior, se planejar com isso, aí quando você acorda você não tem que tomar nenhum tipo de decisão desse tipo e pronto, você já acordou e tá com 100% da bateria pra fazer o que importa de verdade. Essa foi uma das lições que eu aprendi com o Gabriel e eu tenho certeza que eu vou aplicar pra minha vida. Na verdade, hoje eu já apliquei e essa camisa que eu tô vestindo eu escolhi ontem. Talvez não tenha sido a melhor escolha, mas é porque foi feita uma decisão do dia anterior, né, de noite, mas eu não me preocupei com a roupa que eu vou vestir hoje. Olha que legal. E eu tenho uma coisa pra falar pra você que tá preguiçoso aí e falar ai, eu não quero fazer tal coisa ou então pô, eu tô esperando a oportunidade bater na minha porta, eu não quero fazer, eu quero fazer só quando for o momento certo. Cara, o momento certo é agora, você tem que fazer. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, você tem que fazer ele agora porque daqui a pouco não é mais agora e aí você vai ter deixado essa oportunidade passar. A tua preguiça, a tua vontade de ficar esparramado no sofá só vendo, sei lá, a TV, vendo vídeo e não fazendo nada pra sua vida. Quando você vê vídeo, eu gosto, mas tipo assim, você não tá fazendo nada pra sua vida, de fato, pra engrandecer a sua vida, também é por causa dessa bateria mental. Porque você não tá preparando a sua bateria pra funcionar 100%. Porque você não tá preparando o seu corpo, não só a sua mente, pra ficar equilibrada, pra ficar bem, pra ficar em sintonia. Cara, existe um conceito chamado de biohacking, que é de você hackear o seu corpo, de você saber destrinchar o que que é, o que funciona, o que não funciona e você otimizar o seu pensamento, otimizar as suas funções biológicas pra você se tornar uma pessoa mais produtiva. E a verdade é que eu quero aprender mais. Eu fiquei muito, muito curioso sobre esse assunto e eu tenho certeza de que eu vou aplicar esses conceitos de produtividade melhor pro canal aqui pra vocês verem cada vez mais coisas, pra vocês poderem ver que eu vou fazer mais jogos, eu vou começar novos projetos e sempre mantendo um padrão de qualidade porque vocês merecem isso. E vocês também merecem serem mais produtivos, vocês também merecem conseguir realizar os seus sonhos e conseguir fazer essas coisas saírem do papel. Muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito. E pra vocês não acharem que isso que eu tô falando da boca pra fora, que é um conceito que eu não acredito e que eu não quero aprender de fato, eu vou fazer o curso do Gabriel Goff. Eu tô aqui, inclusive, nesse vídeo pra convidar vocês a também fazerem, quem puder fazer, ele vai fazer agora a High Stakes Week. Eu vou deixar aqui o link na descrição pra quem quiser saber mais e eu vou participar do curso, eu vou fazer o curso. São várias semanas e a gente vai estar toda semana junto ali aprendendo e é uma coisa que eu coloquei pra mim. Eu tenho várias metas pra mim nesse ano. Eu acabei de ter um filho, eu tô com um filho de quatro meses e meio, Davi. Papai te ama, Davi. Eu percebi que com a produção do jogo eu desequilibrei minha alimentação, eu desequilibrei o meu sono e eu engordei. Ainda, pô, tô com umas papinha aqui. Vocês mesmos falam, Marcos tá com papinha, Marcos tá com olheira, tá ficando careca. Careca não tem muito o que fazer ainda, mas o resto eu posso melhorar sem sombra de dúvidas. E eu vou melhorar, eu vou. Eu coloquei pra mim que esse ano eu mudo a minha forma de viver, eu vou mudar não só a minha mente, mas também o meu corpo pra poder viver melhor, pra eu poder ter tempo livre, pra eu poder aproveitar também. A gente tem que não só realizar os nossos projetos, felizmente eu tô conseguindo realizar os meus projetos, mas eu tenho que ser feliz enquanto eu realizo os meus projetos. Eu sou muito feliz hoje, mas eu tenho certeza que eu posso ser mais feliz curtindo a minha família, curtindo os meus amigos, curtindo as coisas que estão ao meu redor, que infelizmente eu acabei tendo que abrir mão um pouquinho nesse momento. Então é isso, pessoal. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Gabriel Goff, se vocês quiserem embarcar comigo nesse curso, é só você entrar no link na descrição, a gente vai lá, a gente vai estar junto, cliquem, vejam lá, não percam a oportunidade de assistir o vídeo dele também, pode ver o vídeo, tá na descrição, espero vocês lá. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, no qual eu não tô focando tanto no humor, mas sim eu tô focando um pouco mais em algum conhecimento, alguma coisa de experiência de vida aqui pra vocês, você deixa o seu like aí, que é uma forma da gente também saber que a recepção de vocês tá boa, deixa os seus comentários, eu gostaria muito, mas muito de ler os comentários de vocês, saber o que vocês acham, saber o que vocês pensam, em quais projetos vocês têm pra sua vida, o que que impede vocês de seguirem em frente nesses projetos, eu gostaria muito que a gente abrisse aqui nos comentários um lugar de discussões, discussões positivas, de discussões que te gerem engrandecimento, conto com vocês, hein galera, valeu, até mais.